Olá, seja muito bem-vindo. Meu saravá, você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. Esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou abordar um assunto que foi sugerido nos comentários pela Bárbara Gaspar Araújo. E por mais que seja um assunto muito abordado, ainda assim muitas pessoas têm dúvidas sobre o uso da bebida e do fumo nos rituais de Umbanda. Quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas que estão participando, enviando seus comentários nos vídeos e dizer que a sua opinião é muito importante. Se você tiver alguma dúvida e quiser que eu fale sobre ela em um vídeo, coloque nos comentários da seguinte forma. E em seguida, a sua pergunta. Assim que possível, eu estarei postando um vídeo com a resposta. Axé, conto com a sua participação. Agora não saia daí. Assista esse vídeo até o fim, que eu vou ensinar duas maneiras de como se comportar quando uma entidade lhe oferece uma bebida e por algum motivo não queira ou não possa ingerir. Sendo educado e melhor, sem perder o axé. Sem anular a energia que está sendo trabalhada naquele momento. Mas antes de começar, quero lhe fazer um pedido. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso. E dessa forma, não vai perder nenhuma novidade do canal. Então vamos lá. A primeira coisa a ser lembrada é que o uso da bebida nos rituais não é uma exclusividade da religião de Umbanda. No catolicismo, por exemplo, utiliza-se o vinho, onde o padre, além de ingerir, oferece aos fiéis. Para representar o sangue de Jesus, que dentro da trindade é o próprio Deus na figura de seu filho. Na Umbanda, diferente do que algumas pessoas acham, a bebida utilizada, seja ela alcoólica ou não, é usada de forma magística. Onde o guia espiritual não é viciado, e nem tampouco bebe por prazer, para se satisfazer. Ele utiliza do elemento contido naquela bebida para alcançar determinado resultado que está sendo trabalhado. Pode ser utilizada como um elemento de ativação do ponto riscado, ou de um espaço mágico, onde ele coloca o copo dentro do ponto. Pode ser usado também para limpar e cruzar fios de conta do seu médium, dos filhos de santo de uma casa e da consulência, para cruzar uma imagem ou algum objeto para ser utilizado como forma de proteção. Quando a entidade ingere a bebida, ela está limpando e ativando uma energia que será usada para o trabalho que está sendo realizado, ou até em benefício do seu próprio médium. Lembrando que a utilização tem que ser em doses pequenas. Apenas o suficiente para manipulação energética, devendo o médium ser responsável e ter a consciência que o ato de ingerir determinada bebida nos trabalhos, ali incorporado, é uma utilização sagrada. A entidade não precisa beber uma garrafa de pinga, de uísque, ou até mesmo de café, que seja, para provar que é mais forte ou superior à outra. Isso é capricho e vaidade de médiums despreparados, que se aproveitam da manifestação de seus guias para satisfazer seus próprios vícios. É enorme a diversidade de benefícios que podem ser alcançados com a utilização da bebida no ritual. O mesmo acontece com o uso do fumo. O tabaco é uma erva de extremo poder energético, capaz de verdadeiros milagres, sendo usada até em remédios, em banhos energéticos e defumação. Só para ilustrar, uma vez me contaram uma pequena história, onde uma pessoa perguntou ao preto velho assim, Meu pai, por que vós fuma tanto? O preto velho, com toda a paciência e serenidade nos olhos, disse, Meu filho, o vô não fuma não. Quem fuma são vocês. O vô defuma. E logo em seguida ele deu uma baforada com o seu cachimbo. Nós, enquanto médiums, encarnados e praticantes da religião de Umbanda, Temos que ter a consciência dos malefícios provocados pelo cigarro. Principalmente esses industrializados, que têm grande quantidade de elementos inúteis energeticamente. E muito pouco do fumo natural. Muitas vezes a entidade acaba utilizando muitos cigarros para alcançar a quantidade necessária do tabaco. O ideal é que se utilize cigarrilhas ou a preparação de cigarros mais naturais, com uma concentração de tabaco maior. Isso acaba encarecendo um pouco mais o ritual. Mas é muito mais útil para a entidade e muito mais saudável para o médium. Lembrando que a entidade manifestada no seu médium não traga. Ou seja, ela não engole a fumaça. Não leva essa fumaça até os pulmões do seu médium. Ela coloca na boca e bafora onde está sendo trabalhado. Uma baforada do guia no campo áurico do assistido desprende energias densas que são retiradas com as mãos do guia, acompanhadas ou não de estalar de dedos. A mesma fumaça que ora retira essas impurezas acaba deixando verdadeiros buracos. Servem também para tapar essas feridas e cicatrizar o campo áurico do assistido. Para finalizar, eu vou ensinar duas formas que eu julgo serem as mais corretas de proceder quando a entidade lhe oferece da própria bebida e você não pode ou não quer ingerir aquela substância. A entidade está ali te atendendo, ela pega o copo, começa a trabalhar aquela bebida e em seguida lhe entrega, lhe oferece. Então você, com muito respeito, utilizando das duas mãos, recebe aquele copo, fecha os seus olhos e mentalmente pede para que aquela bebida lhe auxilie a alcançar o que você deseja. Aí você leva o copo até a boca, mantendo a sua boca fechada. Vira o copo de maneira que a bebida apenas toque o seu lábio e então devolve o copo à entidade. Também pode ser de outra forma. Você recebe o copo, levanta até a altura dos olhos, mantendo-os fechados. Mentaliza o que está sendo pedido, aproxima o copo da face e inspira profundamente a energia. Posteriormente, devolve o copo à entidade. Essas são as formas que eu indico. E mesmo sem ingerir, as energias são absorvidas, além de demonstrar respeito e crença na entidade que está lhe atendendo. Axé? Espero que eu tenha contribuído para desmistificar essa questão do uso da bebida e do fumo nos rituais de Umbanda. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário sobre o que foi abordado. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé. Que Duvidas da Minha Cachiva Que Vem a Vê Que Vem a Vê